Olá, eu sou Alessandra Sade, jornalista especializada em management e autora de alguns livros, entre eles o Liderança Tóxica. Dia 14 de junho eu vou estar no Top 10 2022 da N Produções em Brasília e vou dividir o palco com algumas feras como Tandi, Jaime Ribeiro, Lívia Cavalcante, Eduardo Teva, Maurício Lousada, entre outros. Eu vou falar sobre a arte da guerra para a gestão de pessoas, ajudando você a entender melhor como planejar seus resultados, alcançar sucesso e ainda ter uma grande equipe. Afinal, tudo começa com propósito, né? E se a estratégia é importante, execução é tudo. Você não vai ficar fora desse evento, vai? Até porque esse ano ele vai ser transmitido também ao vivo, então não tem desculpa, né? Eu encontro você lá. Top 10 2022. Um novo tempo para novas atitudes.